Música Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o Plano de Jogo, fazendo uma saudação especial para três bairros aqui de Porto Alegre, o bairro Maitá, onde fica a Arena do Grêmio, o bairro Menino Deus, onde fica o Estádio Berahil e o bairro Restingatinga, que não é um bairro, é uma verdadeira cidade. E saudando todo o estado do Rio Grande do Sul, que é mapeado pela nossa TV. Plano de Jogo, conferindo os seguintes destaques. Música Velâncio Aires tem jogo de invictos pela Liga Nacional de Futsal. Começa no Rio de Janeiro, a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf. Projeto de Karatê no bairro Restinga, já teve mais de mil alunos. Mais de mil, que espetáculo, né? Mas antes disso, vamos falar que a Associação Lajado de Futsal empata em casa. E o que está havendo com o Lajado? Segue 100 vitórias na Liga Nacional. Acompanha. Mesmo contando com o apoio da sua torcida, a equipe da LAF não conseguiu conquistar a sua primeira vitória na Liga Nacional de Futsal. Jogando em Lajado, o time gaúcho ficou no 1x1 com Joinville pela quarta rodada da competição. Rafinha abriu o marcador para a equipe da casa logo aos cinco minutos de partida. A LAF criou outras chances, mas não conseguiu ampliar o placar. No segundo tempo, os catarinenses empataram o jogo logo aos quatro minutos. Gol marcado por Xuxa. Com o resultado, o clube lajadense ocupa a 15ª colocação, enquanto Joinville subiu para o quarto lugar. Tem que reagir a equipe de Lajado, hein? E esta noite, em Venâncio Aires, tem duelo de invictos na Liga Nacional de Futsal. Liga Nacional de Futsal, que a cada rodada mais aumenta o número de espectadores. Veja. A Sueva recebe a Copa Grill Marechal Rondon a partir das 8h15 da noite no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. A partida é válida pela quarta rodada da Liga Nacional. Será um confronto de invictos. A Copa Grill soma sete pontos, duas vitórias e um empate, e ocupa a vice-liderança da competição, enquanto a Sueva soma quatro pontos, uma vitória e um empate, e está na oitava posição. O time gaúcho retorna às quadras após duas semanas sem jogar. No último jogo, massacre em cima do Tubarão por 10 a 0. Nesta temporada, a Sueva já conquistou a Supercopa de Verão e foi vice-campeã da Taça Brasil de Clubes. A Sueva, no último jogo, 10 a 0 no Tubarão, transformou o Tubarão no Lambarizinho. Hoje tem que lotar. Alô, Venâncio Aires. Tem que lotar o ginásio e a galera toda prestigiando a Sueva. Etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf começa hoje... Aonde? Na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. Acompanhe. Gabriel Medina, Adriano de Souza, Felipe Toledo e Ítalo Ferreira são alguns dos nomes que representam o país na etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf. Entre os homens, um terço dos 36 concorrentes ao título são do Brasil. Entre as mulheres, há apenas uma representante, Silvana Lima. O Rio de Janeiro é um dos palcos mais tradicionais da competição. Este é o 26º ano em que a cidade cedia a disputa. Minha expectativa é a melhor. Eu quero ir bem aqui. Espero que as ondas melhorem e a gente possa colocar um show aí para todo mundo assistir. E é isso. Tomara que o troféu fique em casa. Sei de toda dificuldade. É muito difícil. Sempre atingi o topo. Mas estou preparado, estou focado e espero continuar assim. O veterano Kelly Slater anunciou no último domingo que não vai participar da etapa brasileira do Circuito Mundial. O carioca Lucas Silveira, atual campeão mundial pró-júnior, vai substituir o surfista mais velho da liga. Bom, você conhece a universidade que forma médico, advogado, dentista, jornalista. Agora, universidade que forma jovens para trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Você já tinha ouvido falar? Eu não. Então vamos ver juntos? Veja. Porta do Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio, quase 500 jovens esperam para entrar. Adentro não vai ter show, nem está programado nenhum outro tipo de espetáculo. Hoje, no palco, os artistas que entraram em cena foram os professores. No teatro foi realizada a aula inaugural de um curso de capacitação profissional desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo é preparar os alunos para que eles trabalhem nos Jogos Olímpicos do Rio. Todos esses jovens já concluíram o ensino médio, mas não entraram em um curso superior ou técnico e também não conseguiram emprego. Agora no curso, eles terão aulas para aprender a organizar eventos, principalmente na área esportiva. A parceria que a gente tem com a 2016 é um complemento do curso, faz parte da carga horária, 400 horas de aula prática. Mayara é uma das alunas. Ela tem 18 anos e acredita que o curso é a oportunidade que faltava para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Eu acredito que depois de acabar a gente vai ter bastante oportunidade, porque é um evento com bastante visibilidade, vai ajudar a arrumar bastante emprego, vai ser interessante. Esse é um grande legado da Olimpíada, não tenha dúvida nenhuma. Tinga, teu povo te ama. No bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre, projeto Show de Bola desenvolve a prática do Karatê. E além de praticar o Karatê, forma cidadãos. Veja. O professor Charles lembra o início do projeto. O projeto daqui do Karatê já funciona desde 14 de agosto de 2003, onde lá eu comecei com 470 crianças. E nesses 13 anos já passou cerca de umas 10 mil crianças no nosso projeto. Onde o intuito é ensinar a filosofia do Karatê como forma de vida, para que eles se direcionem na vida com valores, com dignidade, com amor no coração. Porque a palavra Karatê, ela já dá um linkzinho que eu sempre digo de caráter. Para os alunos, além do Karatê, se aprende muito sobre valores. Para estes alunos, todos fazem parte de uma grande família. Meu sonho é continuar nessa que eu estou, né? Me formar em faixa preta e conseguir um estabelecimento por mim, dar minhas aulas, meu espaço. O maior valor que eu tenho com essas crianças hoje em dia são os que são formados em faculdade. Eu tenho um menino faixa preta no fundo que está puxando um treino, ele está tirando administração, esse ano ele se forma. Eu tenho pedagogos, eu tenho enfermeiros, gente que entrou aqui no nosso projeto e hoje em dia está estudando, está se formando na faculdade. E também eu tenho três meninas, a Gislayna, a Sabrina e a Amanda, que se formaram faixa preta comigo. Hoje em dia são professoras de Karatê e hoje em dia não é só mais os meus alunos que eu levo para o campeonato. Eu acabo levando os alunos dessas minhas três alunas. Então nós formamos uma corrente do bem. Parabéns, professor. Esse é um projeto que tem que ser incentivado não só na Restinga, mas em todos os bairros de Porto Alegre. Por que não em todo o estado do Rio Grande do Sul? É um baita de um projeto. Olha só, só uma informação de bastidores de Grêmio. O Grêmio tem Alberto Guerra como novo vice de futebol, está acertando a contratação do seu executivo de futebol. E me contou há pouco um passarinho aí que Paulo Pelaip está muito próximo de ser anunciado como executivo de futebol do Grêmio. Alberto Guerra, que é Paulo Pelaip como executivo, já convenceu o presidente Romildo Bolzano e agora está negociando com o Conselho de Administração do Grêmio. Acerta trazendo Paulo Pelaip, conhece e muito futebol. E se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado, elogio, corneta, crítica, mande para a gente, mande um e-mail, está aí na tela, plano de jogo, arroba tve.com.br. Quer mandar direto no meu Twitter? Arroba Farid com D mudo germano. Arroba Farid com D mudo germano. Um instante só, fique aí, porque eu fico te esperando aqui. Tá bom? Falei que era rapidinho, rapidinho é muito bom, né Farid Jama? Rapidinho, né? E rapidinho a gente voltou. E quem nos dá a honra da sua visita hoje aqui no plano de jogo é o presidente Luiz Antônio Ribeiro, presidente do Lindóia, tradicional Lindóia Tênis Clube. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Farid. Tudo bem comigo? Tudo tranquilo. Tão tradicional Lindóia Tênis Clube, agora voltando-se para um projeto de extrema relevância que é o Paradesporto. É, são mais de 60 anos, fizemos 60 anos em 10 de novembro do ano passado. Passa rápido o tempo. Passa rápido. É um clube construído em conjunto com a comunidade, um clube que sempre teve as portas abertas para a comunidade e por isso somos procurados por projetos importantes desse tipo. Estamos vendo a imagem de um nadador que tem 14 anos, que é destaque e que pode representar o Rio Grande, o Brasil, na Paralimpíada. É, o Alexandre é uma figura, Farid. Ele nos encanta pelo seu desempenho e pela sua alegria de se desenvolver. E a gente ouviu esses dias dele que ali no Lindóia Tênis Clube ele se sente muito feliz porque ele se sente igual a todo mundo que está lá dentro. Que bacana, que bela frase. Essa é a grande relevância de um trabalho desse tipo dentro do clube. Eu acho que por essa declaração já vale o projeto, né? Totalmente. O investimento já está mais do que pago. Qual é a deficiência que ele tem, presidente? É deficiência intelectual. Mas nada o impede de ser um grande atleta, o que demonstra que o esporte é, sem dúvida nenhuma, algo que pode revolucionar o ser humano, revolucionar o cidadão, né? Sem dúvida. O Alexandre, ele já tem várias marcas bem importantes, por isso está sendo cotado para ir para a equipe Paralímpica brasileira. Já demonstra o seu potencial. E dentro do clube, com os diversos grupos que existem lá, que se congregam através do esporte, a gente vê a efetiva relevância, né? A importância do esporte na vida social, na vida das pessoas. Quanto tempo o Alexandre já está com o Lindóia? O projeto Esporte Mais está no Lindóia Tens Clube desde 2003. Nos procuraram, pedindo local para a gurizada treinar, em 2013. Desde lá, eles vêm se desenvolvendo e conquistando medalhas em nome do Lindóia Tens Clube. Presidente Luiz Antônio, deixa eu perguntar para o senhor. O Alexandre é um destaque na natação. O Lindóia tem como objetivo, como plano, como meta, quem sabe ampliar para outros esportes também? Sim, já estamos conversando com outros grupos, um pessoal de basquete em cadeira de rodas. É sensacional. Dentro das possibilidades de espaço, a gente possivelmente vai ter que passar por adaptações dentro do clube para absorver esse tipo de equipe. Mas dentro das nossas possibilidades de espaço e de horário, sim, nós vamos sempre estar abertos a receber atletas de qualquer modalidade. O Lindóia Tens Clube é um dos grandes clubes de Porto Alegre. Muito honra a nossa cidade, o nosso estado. Hoje, quantos sócios tem o Lindóia? Hoje, nós temos, em condições de frequentar o Lindóia Tens Clube, entre associados, contribuinte, patrimonial, jubilados, algo em torno de 11 mil pessoas. É um belíssimo número, né? São várias famílias que frequentam diariamente o Lindóia Tens Clube. Muito bom. Presidente, Luiz Antônio Ribeiro, do Lindóia Tens Clube, esse grande clube de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença aqui. Conte conosco da TVE. A TVE é a TV de todos os esportes, que abre para todos os esportes e para todos os clubes. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, presidente. Você sabe que você pode acompanhar o nosso programa também no canal do YouTube. E tem também o horário alternativo, 9 da noite. 9 da noite tem o plano de jogo. Tá legal? Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Se agasalhem que está muito úmido. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma